A novela Cássia Kiss tem ganhado novas cenas e complicadas. E como será esse final? Mais um capítulo aconteceu essa semana. Cássia foi denunciada por um grupo de 15 artistas, entre eles atores, atrizes, diretores, roteiristas e produtores que trabalham na TV Globo. Eles se juntaram para levar relatos ao complice da emissora. Entre as denúncias estão situações de homofobia dentro e fora do ambiente de trabalho, além do comportamento inadequado nos bastidores de travessia e da série Desalma da Globoplay. A reunião aconteceu após Cássia Kiss disparar falas homofóbicas em entrevista à jornalista Leida Nagler no YouTube. Os artistas decidiram levar outras situações ocorridas nos bastidores para reforçar o ambiente de atitude mais drástica e colocar em xeque a permanência dela na empresa. Segundo o site Notícias da TV, vários prints de WhatsApp foram juntados como provas e levados até a emissora, como prova de inadequado comportamento e também de homofobia durante vários momentos dentro e fora da emissora. Vale lembrar que a gente postou vídeos aqui da Cássia Kiss em manifestações pró-Bolsonaro e contra Lula que desagradaram vários outros artistas. E você, o que acha? Ela deve deixar a emissora? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social notícias. Tchau, tchau.